Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Então, apenas mantenha isso em mente. Lembre-se da primeira vez que você meditou e lhe disseram para sentar, ficar quieto, fechar os olhos levemente e começar a deixar de lado seus pensamentos, bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos criativos, insides, todas as coisas que normalmente gostaríamos de ter em nossas mentes, soluções para problemas, mas também deixar de lado pensamentos negativos, medos, ansiedades, fantasias. Deixar de lado todos os pensamentos, imaginação e ideias e os sentimentos ligados a elas. Os sentimentos sempre estão ligados a algum tipo de imagem ou ideia. E lhe foi dito que uma maneira muito universal e muito eficaz de fazer isso é o caminho do mantra. Pegar uma única palavra ou uma frase curta e repeti-la continuamente durante o tempo da meditação. Foi lhe dito para meditar ou aconselhado a meditar duas vezes por dia por um mínimo de 20 minutos e que com o tempo isso se transformaria em uma prática, em algo que se tornaria parte de sua vida e traria benefícios, frutos e riquezas para sua vida em cada nível dela. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.